E hoje, aqui no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil está fazendo uma Copa fantástica e que agora é torcer por uma vitória justa. A Copa está sendo um sucesso em todo o Brasil. Nós podemos todos ficar muito orgulhosos, muito orgulhosos, de cabeça erguida, com muita autoestima, porque de fato esse país está fazendo uma Copa do Mundo fantástica e o nosso povo está fazendo também tudo possível para que ela seja um sucesso. Quero dizer para vocês que todos nós aqui somos grandes torcedores e que agora nós temos todos os 201 milhões, criança de colo, até o mais idoso dos brasileiros, torcer para que nós também, lá no campo, tenhamos o que nós merecemos, uma vitória justa.